Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Prefeito Silvio, vamos começar pelo raio-x, a licitação parece que já está encaminhada. Graças a Deus, porque ali é uma coisa muito séria, que a gente, na pressa, tu chega naquelas caixas de ovo ali, como é que está a licitação? E a imprensa fica cobrando. A gente às vezes desconhece todo o processo. Na verdade eu também desconheço, porque tu chega ali, tu tem uma ânsia de reformar aquilo ali, colocar no lugar certo e que funcione logo. Mas eu fui a Camacuã, no hospital lá, e até fui na inauguração de um centro desse aí, onde levou oito meses. Eu digo, o que levou oito meses? Nós temos que agilizar mais, mas nós já tomamos três ou quatro já lidando com o nosso... Primeiro, são poucas empresas que prestam o serviço. A dificuldade de tu obter, principalmente se tu for público, para a prefeitura, é uma dificuldade louca de alguém te dar o orçamento. Conseguimos, tu tem que ter três orçamentos para fazer um preço médio para abrir uma licitação, foi aberto. São empresas especializadas, tu lida ali com o Césio, né? Tu lida ali com aquilo que deu o acidente lá, não me lembro onde foi. A parede tem que ser revertida de chumbo. Então tem todo um revestimento ali, para a segurança inclusive do paciente, né? Então, e do operador que vai... E dos servidores, pode vazar de uma área para outra. Exatamente. Então tem que ser uma coisa de muita responsabilidade e isso está fazendo. Vai ser um equipamento moderno, moderníssimo. Nós vamos poder fazer laudo por celular, vai ser laudo imediato. Então, quer dizer, nós vamos adiantar isso para a população de uma forma muito boa. E a gente logo em seguida vai estar funcionando, se Deus quiser. E a gente logo em seguida vai estar funcionando, se Deus quiser.